Olá, sejam bem-vindos ao Redação Final, a sua revista semanal que traz as informações sobre o trabalho dos deputados estaduais. Nós convidamos você para acompanhar o que vai ser destaque nessa edição. Deputados aprovam e agora é lei em Santa Catarina, isenção de ICMS do oxigênio hospitalar. Projetos em debate visam ampliar a transparência no processo de vacinação da Covid-19. A Assembleia autoriza a aplicação de recursos do Estado em rodovias federais. E ainda, o programa Antonieta de Barros abre 60 vagas de estágio para jovens de famílias de baixa renda. Fique com a gente, o Redação Final começa agora. O oxigênio hospitalar é indispensável para o tratamento dos pacientes que evoluem para casos graves por conta da Covid-19. O consumo aumentou significativamente em todo o país. Por causa disso, os deputados aprovaram um projeto que prevê isenção de ICMS com o objetivo de facilitar a compra e o transporte do oxigênio hospitalar. A medida foi sancionada pelo governador Carlos Moisés e agora é lei em Santa Catarina. Antes da lei, o imposto chegava a 17%. Com a isenção, o objetivo é facilitar a compra do produto e contribuir com os hospitais no combate à pandemia. Primeiro, não podemos correr o risco de faltar. Segundo, é muito ruim, numa hora dessas, cobrar impostos em cima de algo que é vital para salvar vidas dos catarinenses. E terceiro, os hospitais não aguentam esse custo porque o consumo aumentou demais e o pagamento que eles recebem é o mesmo. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, mais de 1.100 prefeituras temiam a falta do insumo em abril e a preocupação agora aumenta com a possibilidade de uma terceira onda de Covid-19 no país. Diante desse cenário, a medida vai fortalecer a rede hospitalar no atendimento aos pacientes. Os deputados também estão atentos ao processo de vacinação em Santa Catarina. Na Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares aprovaram a proposta que prevê o rastreamento de doses e a identificação dos vacinados. Na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta foi relatada pelo deputado Valdir Cobalchini, que sugeriu uma emenda modificativa para readequar o texto. Em resumo, a emenda modificativa suprime as expressões, abre aspas, identificação do vacinado, devendo constar pelo menos um nome completo, fecha aspas, da alínea A do inciso 2º do capítulo do artigo 2º do projeto de lei em comento, numerando-se as demais alíneas. Na emenda modificativa que apresenta, consta também a adequação da redação do artigo 5º do projeto de lei, alterando o prazo de 20 dias para 60 dias para a divulgação dos dados anteriores à publicação desta lei. A proposta, de autoria da deputada Paulinha, prevê a identificação dos lotes das vacinas destinadas à Santa Catarina, a identificação do responsável pelo transporte até os municípios e a quantidade de doses disponível em cada lote. Com as adequações sugeridas pelo deputado Valdir Cobalchini, o texto foi aprovado. Outra proposta em debate, com foco na transparência da vacinação, visa garantir a eficácia na aplicação das doses. A matéria foi aprovada pela Comissão de Trabalho. A proposição estabelece que todo procedimento para vacinação deverá ser feito à vista da pessoa que estiver sendo vacinada ou seu acompanhante ou responsável, mostrando e especificando aos mesmos cada um dos passos adotados. Um PL das vacinas, aprovado também nesta comissão, que ele trata simplesmente de uma fiscalização efetiva, da obrigação do servidor, da pessoa que está aplicando a vacina, mostrar o número do lote, a seringa já vazia, aplicando para fazer com que tenhamos mais segurança. Essa incerteza tem que ser tirada através da lei, fazendo com que o profissional apresente o número do lote, a ampola, a seringa cheia e a seringa vazia e o momento da aplicação que chame a atenção para a pessoa ficar olhando. Então é desta forma que esta lei vem a oportunizar um serviço mais eficiente a toda a nossa sociedade catarinense. E depois do intervalo, a gente fala dos projetos que foram aprovados em plenário nesta semana. A Assembleia derrubou o veto e agora o governo do Estado vai poder investir recursos nas rodovias federais. É logo depois do intervalo. Sempre que um projeto é aprovado pela Assembleia Legislativa, ele é encaminhado para o governador do Estado, que pode sancionar ou vetar a proposta. No caso de veto, a proposta retorna para o Legislativo para que os deputados decidam se mantêm ou derrubam esta decisão. Foi o que aconteceu nesta semana com o projeto que prevê a aplicação de recursos do Executivo Estadual em obras de infraestrutura. Os deputados derrubaram o veto e agora o governo de Santa Catarina está autorizado a investir R$ 750 milhões em rodovias federais. As propostas haviam sido vetadas pela governadora em exercício, Daniela Reiner, no mês de maio, quando ela substituía o governador Carlos Moisés durante o afastamento do governo. Com o aval dado pelos deputados, o governo do Estado poderá destinar R$ 750 milhões para as obras das BRs 470, 163 e 280. Durante a votação, os parlamentares reforçaram a importância das melhorias nas rodovias, mas criticaram a falta de investimentos e o corte de verbas federais para as estradas catarinenses. Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado José Milton Schaefer falou sobre a votação. Significa uma vontade do povo catarinense, do governo do Estado, do governador Carlos Moisés, em concluir as BRs 163, a 470 e a 280. São rodovias estratégicas, tanto para o desenvolvimento econômico do nosso Estado, que são aguardadas há anos, quanto também em se tratando de segurança no trânsito para a população catarinense. São vidas que estão sendo salvas e também empregos que estão sendo salvos com a derrubada desse veto. É um projeto ousado, corajoso, do governador Carlos Moisés, que coloca recursos do Estado em rodovias federais, mas são rodovias que há muito é aguardado esse investimento. Esperamos que, a partir daqui, o governo federal também faça a sua parte e a gente possa terminar essas obras que já são aguardadas, algumas delas, há 20 anos. Falando em infraestrutura, sabe aqueles pneus que às vezes não têm destino e acabam poluindo o meio ambiente? Pois é, um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia quer garantir o aproveitamento desse material. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Március Machado, determinando que deve ser dada preferência para a massa asfáltica adicionada com borracha de pneus inservíveis, também conhecida como asfalto borracha ou asfalto ecológico, quando for realizada a pavimentação asfáltica ou a conservação das estradas do Estado e das vias municipais. Conforme a proposta, que agora segue para sanção do governador, o uso de asfalto adicionado com borracha de reciclagem de pneus deve ser feito nas situações recomendadas pela área técnica. O parlamentar defendeu a iniciativa. Esse projeto de lei vem ao encontro de um mundo mais sustentável. Uma grande problemática está relacionada aos pneus. Um pneu dura aproximadamente 500 anos. Se Pedro Alves Cabral tivesse vindo ao Brasil na sua descoberta e entregue um pneu para o índio, até hoje esse pneu estava no meio ambiente. Então, como que a gente pode trabalhar? Existe uma técnica que é chamada asfalto ecológico, que caiu a patente em 1940 nos Estados Unidos. E hoje é possível aplicar essa nova tecnologia ou uma tecnologia antiga, mas pouco usada em Santa Catarina e no Brasil, que é a adição de pneu na massa asfáltica. Também foi aprovada em plenário a proposta, que autoriza a doação de bicicletas recuperadas pela polícia. A deputada Marlene Fengler, autora do projeto, destaca que a intenção é destiná-las para instituições beneficentes. Doar bicicletas apreendidas pela polícia e não reivindicadas pelos proprietários para instituições beneficentes. Essa é a ideia do projeto de lei da deputada Marlene Fengler. O objetivo é permitir que essas bicicletas, que muitas vezes ficam acumuladas em pátios, se deteriorando, possam ser modificadas e usadas para a confecção de cadeiras de rodas, triciclos ou outros objetos úteis para a mobilidade de pessoas com deficiência. O projeto foi aprovado em plenário e segue agora para a sanção do governador. Eu apresentei esse projeto de lei a pedido de uma pessoa, de um cadeirante, porque ele dizia que as entidades tinham muita dificuldade de conseguir acesso a bicicletas, que são essas bicicletas apreendidas, que são guardadas em depósitos pela polícia. E, segundo ele, a maioria das associações e das entidades têm capacidade própria para utilizar a matéria-prima, utilizar essas bicicletas e transformar em cadeira de rodas, adaptadas e também em triciclos para eles utilizarem. Só que eles têm muita dificuldade de acesso a essas bicicletas. Então, essa lei, agora já vai ser lei, o projeto foi aprovado por unanimidade aqui na Assembleia, vai facilitar e vai permitir que essas entidades tenham acesso a essas bicicletas e possam transformá-las ou em cadeiras de rodas ou então em triciclos. E depois do intervalo, nós vamos falar de oportunidade. O programa Antonieta de Barros abre 60 vagas de estágio para jovens de família de baixa renda. Os detalhes você confere em instantes. O programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa abre nesta segunda-feira, dia 7 de junho, as inscrições para vagas de estágio no Parlamento catarinense. Os jovens estudantes de famílias de baixa renda da Grande Florianópolis têm entre os dias 7 e 11 de junho para se inscrever presencialmente na sede do CIE e participar da seleção. O projeto, que já existe há 17 anos, atendeu mais de 500 estudantes da região. Entre eles está a Maria Eduarda, que auxilia na administração de cursos e eventos da Escola do Legislativo. Com a bolsa que recebe no PAB, ela consegue se manter na Faculdade de Biomedicina. Sem a PAB, eu não conseguiria realizar todos os meus objetivos que até hoje eu estou alcançando. Não teria como dar continuidade dos meus estudos na faculdade. E eu acho que sim, que quase todos os estagiários que fazem a sua inscrição para entrar aqui mereciam sim uma chance, por toda a vivência, por toda a oportunidade. Eu acho que faz total diferença e impacta muito as nossas vidas, tanto como pessoa, como jovens e tanto dentro de casa também. Podem se inscrever para o programa Antonieta de Barros jovens entre 16 e 24 anos, de famílias com renda menor ou igual a dois salários mínimos e meio, e que estejam matriculados e frequentando o ensino médio, técnico ou superior. O estudante também deve ser indicado por uma entidade da sociedade civil. Na inscrição, que deve ser feita presencialmente na sede do CIE em Florianópolis, o jovem deve levar a carta de indicação da entidade, o comprovante de frequência e as cópias do comprovante de renda familiar, de residência, da carteira de identidade e do CPF. O PAB oferece bolsa de R$ 650,00 para estudantes do nível médio e de R$ 950,00 para jovens que estão no ensino superior. Além da bolsa, são oferecidos auxílio alimentação e transporte. A coordenadora do programa, Antonieta de Barros, explica como é feito o processo de seleção dos jovens inscritos. Após o jovem ser inscrito, o nosso processo seletivo sempre é feito em parceria com uma agência integradora, este ano, o CIE, que é o Centro Integrado Empresa-Escola. Os jovens devem estar obrigatoriamente estudando. Após inscritos, eles passam por entrevistas e dinâmicas de grupos. A seleção é feita por uma comissão interinstitucional formada por três representantes da sociedade civil, um representante do sindicato da LESC e três representantes dos setores da Assembleia, juntamente com esta coordenadoria de estágios. Os interessados em participar da seleção têm entre os dias 7 e 11 de junho para se inscrever. A Bruna, estudante de administração, que auxilia na diretoria geral da Assembleia, reforça o convite, destacando o quanto este projeto pode transformar a realidade e o futuro dos jovens das comunidades de baixa renda. Esse programa prova para todos que o pessoal de periferia tem capacidade de trabalhar em um local onde pessoas de classe alta têm também, o pessoal de periferia tem condições de ajudar em casa e motiva também os jovens a não entrar para vidas erradas. Acorda às 6 horas da manhã, na comunidade, com polícia entrando na rua, da sua casa, dobra a esquina, está tendo troca de tiros. Então, essa é a nossa realidade, né? E isso motiva demais os jovens. Tu poder ter, no final do mês, o teu dinheirinho para ajudar a tua mãe é algo gratificante demais. Tu poder pegar o Vale Alimentação e ajudar no mercado é gratificante demais. Sem contar que, se eu não tivesse essa oportunidade de estágio, eu não estaria fazendo faculdade. Agora a gente fala de outra iniciativa do Parlamento Catarinense. A partir deste ano, os processos administrativos vão tramitar de forma digital. A medida vai garantir redução de despesas com uso de papel. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, abriu a sessão ordinária desta terça-feira com uma demonstração prática do Sistema Eletrônico de Informações. Trata-se de uma nova ferramenta que passa a ser adotada pelo Parlamento a partir do dia 2 de junho para realizar a tramitação de processos administrativos internos de forma digital, eliminando o uso do papel. Nadal fez a assinatura digital de um documento ao vivo durante a sessão e ressaltou a praticidade do novo sistema que tem o objetivo de aumentar a economia de recursos e aprimorar a eficiência do Parlamento catarinense. O TRF4 já pratica esse sistema e os resultados são resultados positivos em matéria de economia, de transparência, de agilidade. E agora nós selamos historicamente esta iniciativa aqui no Parlamento catarinense. Com a assinatura deste primeiro ato na tarde de hoje, nós anunciamos o início de todo este sistema a partir do dia 2 de junho. O sistema eletrônico de informações foi criado em 2009 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e hoje é usado por diversos órgãos em todo o país. De acordo com Mauro de Nadal, este é apenas um primeiro passo em direção à modernização dos procedimentos da Assembleia Legislativa. Em breve, o objetivo é estender o uso do sistema digital também para os processos legislativos. O passo seguinte agora é transformar os atos legislativos propriamente ditos, que são as tramitações nas comissões, de todo o processo que hoje também é volumoso, transformá-lo também em um processo digital. Mas isso a Assembleia já está trabalhando, já está organizando e acredito que ainda neste ano a gente consiga fazer a efestivação também do processo legislativo de forma digital. E por hoje é só. A redação final vai ficando por aqui. E a gente se despede com as imagens que marcaram a semana no Parlamento Catarinense. Os registros são dos fotógrafos da Agência L. Até semana que vem. Tchau!